E falando com muita sinceridade pra vocês, se eu comentar aqui, se eu começar dizendo que eu achei uma boa adaptação, eu vou estar mentindo, porque não foi isso que eu achei. Mas eu não achei tão horrível assim. Os meus amigos, como o Enri Amar, outras pessoas que eu acompanho, que já assistiram o filme, todo mundo falou muito mal dessa adaptação. Mas eu não achei ela assim tão ruim. Também já fez um vídeo sobre o livro 16 Luas, onde eu comento os aspectos principais do enredo, que de certa forma permanecem no filme. Então eu vou deixar o link dele em algum lugar aqui da tela, pra vocês clicarem e assistirem. Ou se você já leu o livro e já assistiu o filme e só quer assistir esse vídeo, beleza também. O grande problema de 16 Luas pra mim, como adaptação, é que ele deixou alguns momentos importantes de fora e ele simplificou cenas que eram muito importantes, principalmente na parte final do filme e do livro. Eles simplificaram de uma forma que, pra quem não leu o livro, vai entender mais ou menos. E pra quem leu o livro vai ficar puto, porque esperou que a cena fosse melhor construída. Então, eu acho que nesse aspecto o filme pecou um pouco na escolha dos momentos pra incluir na história. Outro detalhe que eu acho que contou muito pro filme é, assim, não agradar. Tanto aos fãs da série em livros, quanto pra quem foi ao cinema. O filme, ele é linear. E no livro eu senti que o livro tem picos, né? Tem picos de momentos mais interessantes. E no filme isso não tem. Então o filme, ele é linear o tempo inteiro. São duas horas e pouco, se não me engano, de filme em que você, tranquilamente, se você tá entediado com ele, você pode dormir. O começo do filme é muito devagar, quando os dois personagens principais se conhecem. Então, é tedioso mesmo. E aqueles momentos, né? Aqueles momentos de altos do filme não aconteceram. Não existiram. Então isso também contou muito, na minha opinião. Como leitora do livro e como fui assistir o filme depois, contou muito que não existiram esses momentos de altos, né? Aqueles momentos de clímax mesmo. E o próprio momento de clímax do filme deixou um pouco a desejar. Visualmente, em alguns efeitos especiais. Eu gostei de um, de todo o filme, que foi uma cena em que a Lena mostra as poesias que ela tem espalhadas no quarto dela. Eu acho que ficou legal. Mas os efeitos especiais, eu achei que ficou muito a desejar. Eu não sei se essa franquia vai continuar no cinema. Então, se você sabe, se vai ter o 17 Luas, me conta aí embaixo. Mas eu ainda não li notícia nenhuma em relação a isso. Bom, eu tava falando de outro ponto, que a Mar não vai concordar comigo. Eu achei que o casal principal, que interpreta o rapazinho e a mocinha, né? O guria-guria. É que eles tiveram química no filme, como casal. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar comigo. Porque eu já li muitas resenhas sobre o filme, opiniões lá no Filmou. E eu sei que muitos de vocês não acharam isso. Mas, perto do que eu estava esperando, eu achei que o casal teve química sim. O meu personagem preferido da história é o Macon. É o tio Macon. Eu esperei que ele fosse um pouquinho mais caricato no filme. Mas eu gostei porque a Ama foi exatamente como eu imaginava. E eu fiquei esperando um pouquinho mais de pano de fundo da cidade. Porque a cidade é um elemento essencial na história do livro, né? A história toda é da cidade. A cidade também tem parte nisso. E aí eu acho que ficou meio superficial a abordagem sobre a cidade, né? Sobre onde eles moram. Então, assim, não achei uma boa adaptação. Achei o filme ok. É bem sessão da tarde. Daqui uns 4, 5 anos vai passar umas 3 vezes por ano na sessão da tarde. E o pessoal vai gostar porque é mais ou menos o que passa agora. Nesse sentido de filmes jovens sobrenaturais. Mas eu não achei tão horrível quanto meus amigos me prepararam. Dizendo que era horrível. Então, fiquei no meio termo. Achei ok. Acho que eles poderiam ter aproveitado muito mais a franquia. Poderiam ter feito esse filme muito melhor. Melhor produzido. Efeitos especiais. Escolhido cenas melhores para compor o enredo. Para realmente essa franquia continuar. Porque é um espaço que o cinema de jovem e adulto, né? De adaptações de jovem e adulta. Não tem muito. Porque a tendência é as distopias crescerem, né? Continua Jogos Vorazes. Vai ter Divergente ano que vem. Vai ter O Correr e Morrer ano que vem também. Então, é um nicho que outro livro, Jovem e Adulto, não sei se vai conseguir abraçar. Mas são essas as minhas impressões sobre 16 Luas. Me conta aí embaixo o que você achou. Já sei que muitos de vocês odiaram muito mais do que eu. O filme, mas como eu expliquei, meus amigos me prepararam para uma adaptação bem pior. E no final, eu achei ela ok. Não achei ela assim tão ruim. Não achei boa, mas não achei tão ruim assim. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Inscreva-se no canal. Siga o Estante da Nini nas redes sociais. E visite o blog no www.estantedanini.com.br. E também comenta lá sobre o layout novo. É isso. Não sei quando eu volto de novo. Talvez no final de semana. Mas eu espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos em um. Para concluir essas duas etapas do desafio. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau.